Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Yaki galera Estamos em meu personagem e hoje vamos fazer aí Da continuação da nossa série Iniciantes Onde estamos aqui no servidor, cara E olha aqui o que nós temos Opa, 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 não é pra pegar fogo em mim não, cara Pera aí, vamos ver aqui, deixa eu mostrar primeiro Temos aqui todos os ingredientes pra fazer bolo Sim, pra fazer bolo Quais que são os ingredientes? São 2 mel 4 seivas 2 cenouras 2 milhos 2 batatas 4 estimulantes 25 fibras E 1 água Que no caso seria aqui O nosso amigo aqui A bolsinha de couro, né? Então depois que vocês colocaram todos esses ingredientes, galera Só vim aqui e acender o fogo Os outros já estão tudo com o ingrediente aqui Então eu só vou acender o fogo Lembrando Que eu achei bem interessante o sistema aqui Tá vendo aqui, ó, o mel tudo escorrido Isso daqui é significado que a colmeia tá cheia, cara E aqui, ó Como tá seco assim, sem nenhum mel, tá vazio Né? Eu achei bem interessante isso daqui Eu não vou abrir agora e inventar Porque senão eu vou tomar dano Então Depois a gente vê isso daí Bom, galera, agora eu tô fazendo aqui um bolo, né? Vamos ver quanto que vai dar aqui Olha lá, eu já dei um bolo aqui, ó Deixa eu ver quanto tempo tem esse bolo Uma hora eu vou colocar na geladeira pra não estragar Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar mais Uma água aqui É A água estimulante tá tudo de boa aqui Deixa eu jogar fora isso daqui Vamos colocar aqui o sistema de Deixa eu ver aqui, olha lá Já tá tudo ok aqui, ó Cenoura Tá os legumes, no caso, né? Aqui tá tudo certinho Agora é só esperar fazer mais aqui, ó Tem mais um bolo aqui, com certeza Olha lá Mais um bolo aqui Vou tá pegando aqui Deixando mais uma água aqui Deixando tudo certinho, galera Quer dizer Ah, tá faltando mel, né? O mel O mel é complicado O mel sempre vai ter que tá colocando Mel Olha lá Pronto, já tem mel aqui Deixa eu colocar mais mel aqui Senão só vai fazer carvão E não vai fazer o nosso bolo Boa, dois mel Então eu vou fazer aqui alguns E nós já vai atrás da chatina Pra tá Pra tá fazendo a nossa amiguinha aqui Tá trazendo ela aqui Pra gente já tá domando, cara Deixa eu colocar mais uma água Cadê o que que formou aqui? Carvão Deixa eu jogar fora Colocar aqui Boa Vamos ver aqui Mais um bolo aqui, cara Cadê o bolo aqui, cara? Tá faltando o que, mano? Cenoura, mel Tá faltando alguma coisa aqui Que não fez o bolo ainda Já tem uns três legumes Coisa, seiva Água, fibra Tá tudo certo, cara O que aconteceu aqui Que não fez? Tem a seiva Tem a fibra Tem a água Tem o mel Tem tudo, cara Eu não sei o que que tá faltando ali Estimulante Estimulante Tá faltando estimulante Ó, meu Deus do céu Metra Tu tá perdendo a linha, mano Sem estimulante Não faz Acho que já deve ter outro bolo aqui Vamos ver qual que eu abri Já tem mais um bolo aqui, cara Nós tamo preparando aqui Vamos pegando Deixa eu pegar aqui Colocar mais mel aqui Estimulante tem Boa, já peguei aqui Vamos ver quanto tem mais aqui A gente já vai pegar mais um bolo aqui Deixa eu ver aqui Agora tem que pegar mais mel lá, galera Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar apagado esse fogo Já fez Eu vou pegar só os bolos que tem aqui agora E já vou guardar na geladeira E partir Pegar uma chatina Que eu acho que já é o suficiente Lembrando, galera Que pra gente estar conseguindo a save Eu tive que fazer no último episódio Igual vocês viram lá Tem que colocar A nossa amiga Ai, tô tomando dano Vou morrer Caraca, velho Esqueço Que não pode chegar muito perto do fogo Chegou perto do fogo O bicho pega, cara Chegou perto do fogo Não tem jeito Deixa eu desligar aqui também Já tá tudo apagado Vamos lá Agora eu vou colocar tudo Aqui dentro da nossa amiga geladeira Vamos ver Aqui tem mel pra caramba, velho Deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar um mel Deixar no meu inventário E vou colocar o bolo lá Pronto O bolo agora ele vai ter Doze horas Tem doze horas Pra estar estragando Então quer dizer Eu tenho doze horas pra achar Uma chatina Acho que eu vou pegar A águia E a gente já vai partir pra lá Vamos pegar uma já Vamos lá Deixa eu ver como é que tá A situação da águia aqui A águia tá bem Deixa eu só subir um pouquinho Mais de Estamina Boa Bom galera Vamos dar continuidade aqui Eu vou aqui no pântano Aqui próximo da gente Que é o lugar Onde a gente vai estar Pegando a chatina Lembrando que eu nem tenho Flecha Vou ter que ir na pancada Eu nem sei se eu tenho flecha Depois eu dou uma olhada Lá nos nossos inventários Qualquer coisa A gente faz rapidinho Vamos rapidão lá Olha só o bicho Atacando lá Louquinho pra Pra atacar o outro bicho Olha cara Tem cobra Tem de tudo aqui Deixa eu ver aqui Bom galera Eu vou trazendo aqui Eu vou ver se eu busco Cadê Acho que deve ter alguma por aqui Não tem não Normalmente sempre tem Deixa eu ver Vamos ver Onde achamos a chatina Senhorita a chatina Deixa eu ver Cara Não tem uma aqui Mano Tinha um monte É uma ali Não Caraca Não tô achando Nada Não tô achando Nada Não tô achando Nenhuma chatina Só porque agora A gente tem Todos os itens Necessários Pra estar domando Não achamos Nenhuma Deixa eu ver Cara Era pra ter um monte Aqui Mano Olha lá Os jacarés Atacando geral Aliás Não quero nem saber Olha lá Um ali na frente Não quero nem saber Level Vou pegar E vou domar Tanto tempo Preparando Este gameplay Aqui Pra trazer Level 25 Tá ótimo Tanto tempo Preparando Este gameplay Aqui Pra trazer Pra vocês E de repente Não acham Tem mais uma Ali embaixo Naquela linha Ali Tá vendo Depois a gente Volta ali E dá mais uma volta A gente vai domando Eu creio Que é uma Por bolo Uma chatina Por bolo Galera Tem mais uma Ali embaixo E o jacaré É louquinho Pra pegar A fiome Ali Olha Bicho Bicho vai Que vai Babando Bom Galera Não se esqueça De deixar Aquele like Para ajudar O like De vocês Ajuda muito Então Já sabe Eu vou Tentar fazer Essa série E render Muitos episódios Até a chegada Da expansão Aberração Que é uma das expansões Que todo mundo Está esperando Já tiveram Alguns Gameplays O pessoal Pessoal Do jogo Oficial Eles já Fizeram Um sistema De estar Jogando O jogo Mostrando Algumas Coisas No tweet Eles estavam Fazendo Uma live Marota E o bagulho Foi louco O cara Curti Pra caramba Vamos Chegar Na nossa Base Deixa eu Ver Aqui Chegando Na base Ali Nós já Vamos Soltar Ele ali Dentro Espero Que os Besouros Não Ataquem Está Aqui Pronto Galera Está Aqui Vou Colocar Todo mundo No passivo Deixa eu Ver se tem Alguma coisa Aqui Sapo Você tem Alguma coisa Para me Ajudar Tem Alguma Não Será Que se Eu der Uma Linguada Com o Sapo Ali Vai Vai Dar Resultado Deixa eu Ver Se tem Alguma Flecha Aqui A cross Volta Aqui Caraca E agora Só faltava Não ter Nada Aqui Mano Não Vou Voltar Ah Tem Flecha Aqui Tem Flecha Tem Flecha Muitas Flechas Vamos ver As flechas Deixa eu Colocar A flecha Aqui Colocar Aqui No inventário Aqui Rápido Deixa eu Ver Aqui Boa Vamos Lá Vamos Lá Vamos Dar Uma Flechada Nela E aí A chatina Qual é Que é Desmaiou Desmaiou Boa Galera Olha lá Agora Só esperar Eu vou lá Pegar Sai 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 Lembrando Que Solta Pasta De Cimento Da Chatina Eu Não sei Se você Colocar Bastante Delas Aqui Tipo Não Tamáveis Se rola Alguma Coisa Mas Vamos Lá Vou Pegar O bolo Sai Da frente Cara Meu Tá Me atrapalhando Vou pegar Um bolo Só Um Bolo Obrigado 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 Só Um Bolinho Vamos Ver Qual Que É Vamos Ver Se Esse Bolinho Vai Resolver O Problema Vamos Lá Eu coloquei Quatro Bolos Só Pra Vocês Terem Noção Vamos Ver Se Um Bolo Vai Resolver Galera Cara Bugou A comida dela Caindo Pra caramba Ela não vai Comer Mano Que isso Vai Joe Uma comida Dela Já que Tá caindo Mano Será Que vai cair Mais Sem Ali Tá marcando Que tá Domesticando Mas aí Tu vai Comer Ou Não vai Chatina Opa Opa Não é Legal Mostrar Essas Câmeras Aqui Mano Caraca Vejo Não vai Domesticar Não Mano Será Será que Bugou Mano Ela não Pode Tá sendo Tamável No Passivo Cara Toma Tomou Tomou Obrigado 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 Chatina Você é Muito Legal Agora Eu quero saber Se ela só come Bolo Aí ferrou Ela é tamável No bolo Mas eu quero saber Que isso é só No bolo Qual que é a alimentação Dela Depois Vamos ver Deixa eu ver Aqui Vou colocar Vou colocar Peso Vida Vamos colocar Vida Nela Deixa eu ver Aqui A comida A comida Dela Tá caindo Caraca Sobe De level Rápido Será que é Frutinha Que ela come Eu acho que não Né galera Vocês que estão Mais tempo Comigo Pronto Coloquei Mais vida Nela Porque Tipo assim Vamos supor Você domou Ela Até aí Entendo Tudo bem Deixa eu colocar Parar Todos Pare Tipo assim Até entendo Você tomar Ela e tal Mas depois Manter Ela só Com o bolo Rebenta Cara Acho que Não é Não Colocar Uma frutinha Nela Só pra ver Isso daí É porque Galera Eu Particularmente Eu tô Tamando Ela Pela segunda Vez Mas a alimentação Que ela come Deixa de comer Sem chance Cara Não Não Ela não come Fruta não Cara E ela vai Fazendo Passa Cimento Aqui Vou lá pegar Mais uma Pra gente Tamar Já que tem Mais algumas Vamos aproveitar Vamos tomar Mais uma Cadê a águia Cadê a águia Cadê a minha Amiga Águia Vamos pegar A águia Aqui Vamos Tentar Tamar Pegar Mais algumas Lá Nossa Cara Eu tô Com o bolo No inventário Mano Vai estragar Tudo Essa bagaça Temos Uma hora Então Tá de boa Aí A gente Pega Mais uma Mais uma Tama E já era A intenção É Um Uma fazendinha De pasta De cimento Pra gente Não ter Que se preocupar Em buscar No pântano Cara Logicamente Que com Sapa A gente Vai Vai Matando As mega As mega Neuro Só de boa Olha lá A cobra Tá atacando Geral Tá afim De comer Um peixe Ela partiu Pro mar Pra pegar Um peixe E vocês Galera Tão ansiosos Pra Tô Jogando Novo Nova Aberração Novo mapa Que tá por vir Cara Eu tô Bem ansioso Mas Preciso De mais Informações De quando Vai sair Que até agora Nada Disseram Que ia sair Em outubro Outubro Já tá acabando E nada Metara Mas saiu Uma nova atualização De 11 gigas O que mudou Nada Só a correção De bugs E correção De algumas coisas Por enquanto Eu não vi Nada diferente Pesquisei Busquei Na internet Fui atrás De informações E sim Era somente Algumas Algumas correções Mesmo É a preparação Para o mapa Sim Ok Isso é um É um Dilo Achei que era Uma pedra Achei que era Uma pedra Também E essas pedras Pontiagudas Parecem eles Não é cara Ah Tem uma aqui Level 100 Gostei desse level Esse level Aqui Foi top Vamos levar Rapidão Uma chatina Level 100 Isso filha Aparece aí Que não é que é você Chegar lá na base Galera A gente já vai Tomar essa daqui Vai estar finalizando O vídeo Porque eu não quero Porque eu não quero que fique Muito extenso Mas mano Espero que vocês gostem Sempre aquele like Sempre ajuda a gente Deixa eu ver aqui Chegar lá Deixa eu descer Aqui Não Não A estamina aguenta Achei que não ia Achei que não ia aguentar Cara Normalmente A gente Normalmente Nunca sabe Se vai aguentar A estamina Se não vai Deixa eu Chegar próximo Da base Galera Aqui ali Pelo menos A gente já resolve O problema Deixa eu comer Uma cenourinha Cenoura é bem Faz bem Legumes E a gente Aproveita Já E já Tama mais uma Cara Eu tô com 50 flechas Ali Ixi Eu acho que dá A level 25 Foi um bolo Será que Muda alguma coisa Eu acho que não Chegar aqui Na base Aqui Já chega na base Já fica suave Já fica de boa Galera O som do jogo Galera Deu uma abaixada No som do jogo Mas eu acho que Deve estar muito baixo Sei que Vamos lá Vamos lá Pronto Soltei Chatina Opa Já caí aqui dentro Boa Todo mundo No passivo Aí Todo mundo suave Cara A flecha Fica Nossa Mano Pegou na coisa Ah Mano Acorda aí Cara Ah Dá zero De dano Mano Que isso Velho Não faz isso Não Deu um De dano Zero De dano Puta Que pariu Mano Dá uma raiva Quando eles Faz isso Aí Deixa eu ver Se eu consigo Não Não faz isso Vai levanta Vamos sair daqui Essa aí já é mais difícil de tomar Não é assim Tá dando três de dano Cara Ah Caiu 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 Não teve jeito Se tu caiu Já era Deu três de dano E já era Vamos lá Deixa eu colocar o bolinho aqui Vou colocar dois bolos Cara Deixa eu ver se essa filha da mãe tá comendo O que que ela come Vamos ver A comida dela tá caindo Cara Deixa eu ver se é bolo Se for bolo Eu tô na roça Deixar esse bolo aí Não dá nada não Deixar o movimento livre Comportamento Ativar o movimento livre Vou deixar ela no movimento livre Hum Tá ativado o movimento livre Tá Isso Vai Vai se virando aí Cara Vai Porque ela vai fazendo o negócio aqui Deixa eu ver aqui Tá domesticando Tá de boa galera Agora é só esperar aquela outra Domesticar aqui Que nós tá sossegado Deixa eu ver se é que Isso é de boa também Caraca velho Você Colocar bastante vida neles Que é vida que precisa Cara Espero que você não saia daqui Desse cercadinho Que eu fiz um cercadinho especial Pra vocês aqui Esse outro é que louquinho Pra sair Dá uma era nele É rapaz Você é louco hein Louquinho pra sair né Tiozão Vai sair não Ó Vou pegar você E vou jogar você pra lá Joga 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 Aí boa Depois eu venho colocar Ah vou colocar Aproveitar que aquele ali Tá paradinho ali Que não domesticou ainda Vou pegar um pouquinho de fezes lá E colocar ali dentro do outro Colocar também Movimento livre Eu fico mais sossegado Opa Sai daí Vamos lá Deixa eu ver aqui Como é que tá você Filme Tem frutinha do Vou fazer lá Dar uma cagadinha básica aqui Boa Boa Isso Filme Vai Manda bala É só recolhendo aqui Cara Ah eu já levo lá Já coloco dentro do besouro Já tudo isso aqui Boa Obrigado hein Filme Valeu Vamos lá Deixa eu ver Não mexeu com esse filho da mãe Ainda não Cara Não mexeu com não Deixa eu ver É dois bolos mesmo Cara Olha lá Dois bolos mesmo Olha lá E essa criança aqui Só vai fazendo Apasse cimento Pra nós Não é pra ir flecha não Cara É só pra ir o que eu preciso Colocar mais aqui Já era Então Comportamento Ativar movimento livre Pronto E aí Como é que tá aí Cara Vamos logo Mano Deixa eu colocar Mais um pouco De fezes Aqui Cara Boa Agora é só esperar Mais um pouquinho Galera Que ele já vai Tá comendo Já vai tá de boa Aqui ó Temos Quatro horas Aí ó De Tame Aqui no caso Eu falo assim Pra estragar o bolo Olha lá Essa filha da mãe Vai fazendo Vai fazendo Servicinho dela Vai andando Aí Você ativa o movimento livre Ela vai fazendo Cocôzinho E vai fazendo Passa cimento Aqui dentro Também Cara Vai lá Isso aí Que é bom Colocar a vida Neles Ih Comeu o bolo Cara O que aconteceu O que aconteceu Ela comeu o bolo Deu sono Deu sono Olha lá Dormiu Nenê dormiu Vamos lá Deixa eu ver aqui Como é que tá aqui Vai filha da mãe Come logo Caraca A fome Tem que cair Muito aqui Cara Essa aqui é level 100 Oi E aí O que você quer aqui Cara Cara Vem aqui Não vou recolher Não O que que tá pegando Aí cara Olha lá Ela fez Três passos Cimento Depois tem que ver A comida certinho Se é só bolo Porque se for só bolo Eu tô na rosa Cara Aê Domou Boa Deixa eu já ativar O movimento livre Comportamento Ativar o movimento livre Cara Vamos ativar o movimento livre Deixar ela Livre Leve e solta Aí pra Deixa eu colocar uma batatinha Aqui pra ver Come aí Bom galera Espero que vocês tenham gostado De vídeo Não se esqueça De deixar aquele likezinho Aquele Favorito Mano Vocês são zica Pra caramba Então já sabe né Like favorito Esse canal é o time Meta Tamo junto É nóis